Olá, olá! Aqui é a corretora Beres. Gente, é com alegria que hoje venho falar pra vocês que o lançamento do Sink Taquera realmente está chegando. É agora dia 30 de maio. Bem, quem já entregou pastas com documento, essas pastas já foram pré-aprovadas, já puderam escolher as unidades. No momento, eu sei que o espelho de venda está mostrando por volta de umas 10 unidades ainda. Então, quero convidar vocês pra entrar em contato comigo através do 95 23 49 059 pra nós fazermos um simulado pra você, agendar uma visita no decorado, pra vocês conhecerem o terreno, conhecer um pouco mais da construtora, ver como fica um fluxo de pagamento pra vocês e vocês assim conseguirem adquirir também uma unidade no Sink. Lembrando que o Sink vai ser um sucesso de vendas da mesma forma que foi o Conecta e Taquera e também o Auto e Taquera. Então, venha fazer parte desse projeto. Tchará! Tchará!